Desculpa gente, deixa eu virar pra cá um pouquinho assim vai ficar melhor a qualidade, tá ó, vou falar pra vocês, o Tia Mel não gravou comendo no canal, Tia Mel tá aqui nessa reviravolta aqui, vou dar um, vou tentar mostrar pra vocês aqui como é que tá a situação, olha só a bagunça que tá, ainda tem que botar o pé no fogão, olha embaixo da pia como é que tá, olha em cima da pia, a feira ali gente ó, fui copar umas coisinhas na feira Ali ó, a bolsa ali, ó, tem aqui ó, o armário, o único que eu botou no lugar foi o freezer, esse armário aqui, vocês podem tá vendo ó, e esse aqui que eu tô colocando agora, tá, o Paulo vai descer agora o sofá, deixa eu virar aqui pra melhorar gente, peraí, assim, o Paulo agora vai descer o sofá, vai descer a televisão, vai descer o painel E eu tô colocando as coisas no lugar, a gente vai botar o armário de parede, ele vai poder guardar as coisas, esse armário aqui eu vou tá colocando as compras, então, eu tô fazendo um vídeo, mostrando um pouquinho pra vocês do nosso, né, teretetê aqui, da nossa mudança, então, eu venho aqui falar com vocês que por isso, gente, a Tia Mel não teve, aliás, a gente nem comeu ainda Mas um dia, né, a gente vai fazer um lanche, olha os cabelos da Tia Mel, como é que tá, tudo de pé, Jesus do céu, misericórdia Porque aqui tá tão frio, que até tô, que eu botei hoje, tirei a pouco Então, gente É, peço que vocês perdoem a Tia Mel Mas que vocês assistam esse vídeo aí, tá, porque a Tia Mel Precisa botar um vídeo todo dia no canal, todo dia, todo dia Pra ajudar a Tia Mel ganhar uns dólares, sabe E aqui tá desse jeito, aqui, gente, tá assim, ó Muito sujo, tá vendo, ó Vai ter que jogar uma aguada de tinta ali, porque ali, ali, ela bota o fogão, né, botar o fogão A gordura subiu Na verdade, ali, tinha que botar uma, tipo, uma tinta óleo, uma tinta lavável, né Porque aí, a gente tá sempre passando um veja, um, alguma coisa, pra tirar a gordura, não ficar naquele estado Porque aqui, dali, não adianta, ó Ó Tá vendo, ó Não é poeira, é gordura que tá agarrada ali Então, ali, não adianta, ali, só mesmo pintando Porque mesmo que jogar alguma gorra, eu tentei lavar e não solto, tá encruado Então, é esse, gente, tô fazendo hoje esse vídeo, pequeno vídeo pra vocês Vocês querem mais um pouquinho da bagunça? Vocês estão na ring light, tá? Vou ter que pegar assim e vou mostrar pra vocês aqui, ó Tem Maria Eduarda ali Ó Tá uma bagunça só, gente, ó Ó aqui, ó Maria Eduarda lá, ó Tá vendo? Terei que dar uma aguada de tinta aqui, ó Mas aí eu tô tentando desenrolar com ela, né Porque a casa é dela, tinha que me entregar pelo menos pintada, né Não tô morando, por favor, tô pagando, né Ó, Maria Eduarda ali sentadinha ali Paula vai descer agora o nosso sofá Vou botar aqui E a nossa televisão vai vir pra essa parede aqui, ó Eu queria botar nessa parede Mas olha aqui, ó Você vê esses buracos? Ó A parede aqui Ela é meio, ó É meio aqui oca Então a gente tá com medo de botar o painel aqui E minha televisão vinha abaixo, né E foi uma luta tão grande que eu comprei essa televisão E se ela quebrar, eu não choro não, gente Eu acho que eu caio durinho Vocês querem ver onde tá mais bagunçado, gente? Olha isso Porque a gente focou em botar as bagunças aqui, ó Tá vendo? Ó Viu? Porque daqui a gente vai tirando as coisas e vai levando pra lá, né Tem até coisa de cozinha aqui no chão ainda Tá? Então, gente, a Mel foi fazer esse... Uh, socorro A Mel foi fazer esse vídeo, ó Vocês vão me ver agora gravando muito aqui A cozinha, como vocês podem observar Ela é boa, ela é bem clara Ela é ampla, né Então Eu vim gravar aqui pra vocês Pra vocês, né Não ficarem sem uma notícia da Tia Mel A Tia Mel tá bem A Tia Mel tá feliz Ah, essa gente... Essa aqui tá me incomodando, sabe, gente? Tá me incomodando mesmo Deixa eu virar pra cá E essa aqui, ó Ela é... Essa parede aqui é texturizada, sabe? Então eu tô tentando, sei lá Botar aqui uma cor aqui E aqui botar uma outra cor aqui no meio Eu não sei Então eu vou inventar aqui, né? Porque eu falei Se a gente comprar o balde de tinta branca Aí compra aqui a escorante, né? Que fica melhor Mas também eu não posso gastar muito Vou depender de tentar entrar no acordo Porque A gente vai ter um tom Eu falei pra vocês A gente tava com um projeto aí Eu e o Paulo Nós estamos com um projeto aí A gente tá esperando aí Passar aí um... Em uma semana, amor Acho, mais ou menos Eu venho contar pra vocês Qual é o nosso projeto Amor? Oi Tá bem? Oi Tá bem? Tá bem Ai, gente Ele tá vindo com o sofá Tadinho, desceu sozinho Lá é uma escada ferrada Ó Aqui, Paulo Tá morrendo ele, ó É o pessoal Do canal Ó Acho que ele não dá assim Mas eu diria, não, tá? Acho que ele vai dar é assim, ó Vira aí Pera aí, gente Isso Ó Oi A gente tá cansado Tá desde cedo nessa luta, viu? Mas foi como eu falei pra vocês Eu vou tornar a falar novamente É o nosso cantinho Nosso cantinho humilde Mas pra mim O que importa é ter É A nossa família está unida Tá muito frio Né? É Ter paz Sossego Tranquilidade Saúde Aí vou falar assim Ai, Tia Mel Mas o seu apartamento lá O meu apartamento, gente É Tá lá Eu tô tentando vender ele Até mesmo porque Eu vou conseguir vender ele Vai ser por um projeto Que a gente tá tentando aqui Né? A gente tá Num projeto aí Que em breve eu vou falar com vocês De que se trata E Não adianta eu ficar num lugar Onde eu não consigo pagar Eu tava com oito prestações atrasadas Sem condições de pagar Por quê? Porque a gente não tava conseguindo trabalho Sabe? E o trabalho que eu tava Que eu tinha lá Como vocês sabem Que eu até saí Que eu fui daquele restaurante Que depois eu fui pro quiosque Não tava suprindo Porque ele me pagava pouco Porque eu trabalhava muito E pagava pouco Aí tu tem que pagar É o gás É uma comida É uma carne Né? É um leite Então E o Paulo não tava conseguindo trabalho Então uma pessoa só Não dava pra suprir E eu não ia deixar de faltar comida Pra dentro de casa Eu ia deixar minha filha Passar a privação Né? De comida Como minha avó dizia Ele ia fazer cruz na boca Então o Paulo veio pra cá Conseguiu o trabalho E eu vim pra cá E também tô trabalhando Pra vocês terem uma noção Eu já paguei algumas prestações Do apartamento Lá que estaria atraso E quer dizer Vai atrasando Vai atrasando Vai atrasando Chega uma hora Que a gente ficava perdendo Porque a pessoa põe na justiça A gente perde, né? E lá eu vou vender Tô tentando vender E se eu conseguir Em nome de Jesus Gente, eu compro Outro projeto aqui Que eu vou falar Falando pra vocês De mais pra frente E tudo vai dar certo E tudo já deu certo O importante é que a Tia Mel Tá trabalhando O Paulo também está trabalhando Glória a Deus Há tanto tempo Eu não conseguia fazer feira Agora eu faço feira Toda semana Toda semana eu faço a feira Eu copo as frutinhas Os legumes Pra dentro de casa As frutinhas da minha filha A gente tá conseguindo Pagar as coisas A gente tá pagando Nosso aluguel E estamos conseguindo Pagar a prestação de lá Então, né? Eu sei que sem luta Não tem vitória E o meu canal Ainda não fez aquele Que não deu aquela explosão De crescer De dar aquelas visualizações Maravilhosas Que possam estar me ajudando Então, enquanto isso Eu vou lutando Porque a vitória vem, né? Ó Beijo, meus amores Fica todos com Deus Espero que vocês vejam esse vídeo Todinho, todinho Deixa bastante like Pra Tia Mel Comenta, tá? Comenta bastante Eu sei que eu tô no erro com vocês Tô meio atrasada Nos comentários Tô tentando botar em dia Viu, gente? Porque esse dia foi meio puxado Tia Mel trabalhando E veio negócio de mudança Mas a gente vai chegar lá, tá bom? Vou estar respondendo todo mundo Se eu não me engano Eu acho que eu consegui botar Todo mundo em dia, tá? Ó Beijo Fica todos com Deus Vou estar dando um jeito Aqui arrumando Depois, tudo arrumado Vou fazer um tubo Pra mostrar pra vocês Como é que ficou tudo arrumadinho Eu até comprei as coisas Aí hoje vai comer sardinha Mas tudo que o meu Não é pra hoje E agora estamos só no pão Pão, café Pão, café Pão, café Né? Do dia comer biscoito Tomou suco, né? E... Vou ver se até mais tarde Daqui a pouco Posso abrir alguma coisa Pra gente jantar Aí qualquer coisa Eu gravo pra vocês a janta Tá bom? Beijo, meus amores Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau